Com abortista não tem respeito. Quem não respeita a vida não merece respeito algum. Saiu no Diário Oficial agora, no dia 13 de julho, que o governo federal está fazendo um convênio com as católicas pelo direito de decidir. Isso aí foi, inclusive, noticiado pelo antagonista e eu recebi a informação de alguns assessores parlamentares. E o negócio tá feio e a gente precisa contar pra vocês o que tá acontecendo. Segundo o Diário Oficial da União, as católicas, muito católicas pelo direito de decidir, que são tudo abortista... Católicas com o direito de decidir. Essas pessoas, então, não estão autorizadas em falar em nome da Igreja Católica. Vão receber, pelo menos por enquanto, 100 mil reais do governo. Você sabe pra quê? Eu vou contar pra vocês. Realizar um seminário de um dia apenas, com lideranças de diferentes religiões do Brasil, para debater a atuação da bancada religiosa conservadora, está escrito lá, no Congresso Nacional, e elaboração de estratégias conjuntas de enfrentamento. Você precisa de 100 mil reais pra fazer um seminário de um dia pra combater os conservadores, isso com dinheiro público? Ministro dos Direitos Humanos, seu Gustavo Rocha, cadê o senhor? O senhor tá fazendo o quê durante a semana que não viu o negócio desse acontecendo? Não adianta alegar que não tava sabendo, porque é sua função saber o que acontece debaixo do seu ministério na Secretaria de Políticas para as Mulheres. É um engano considerá-las como católicas. Você vê esse povo, essas católicas pelo direito de decidir, nós já vamos falar disso aí, dos aspectos, pra ver se são católicas mesmo, querendo usar o Congresso Nacional com dinheiro nosso para destruir, fazer estratégias pra combater os conservadores, a livre associação no Congresso das frentes parlamentares evangélicas, católicas, etc, pró-vida, é isso que vocês querem, né? A minoria organizada tomando conta da maioria desorganizada. É sempre assim que a gente se ferra, mas dessa vez não vai ser assim não, rapaziada. Isso é ridículo, é uma palhaçada, é uma pouca vergonha, sem vergonhice, é isso que tem um nome. Isso é nome de... ó, coisa do capeta mesmo. É um engano considerá-las como católicas. Porque antes a Secretaria de Políticas para as Mulheres era uma espécie de ministério, no governo Lula, Dilma, etc. No governo Temer, ela foi rebaixada a status de secretaria, mas ainda continua com as asinhas muito grandes, estendidas lá e passando esse tipo de convênio com o governo pra ganhar 100 mil reais pra promover combate aos conservadores cristãos, que representam a maioria da população. Se vocês querem ganhar de nós, que ganhem no voto. Vamos pra urna, vamos pro pau. Porque aqui, ó, vocês não aguentam que vocês sabem que a maioria da população é conservadora. Vocês ficam fazendo o congressinho fechado pra ninguém ver o que vocês estão falando, mas nós tomamos de olho seus abortistas. E não reconhecemos este movimento, essa instituição. Essa gente vermelha adora se aproveitar do timing das coisas pra fazer passar coisas assim, pelo lado, como diz o Caipir de fianco, diz gayo, passando assim, entendeu? Não foi assim que eles quase insultaram o Lula? Não é assim agora que eles querem fazer passar o aborto no Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, no sinistro Tribunal Federal aqui no Brasil? Pois é, essa medida é mais uma delas que tá tentando entrar pelo cantinho. E eu digo, são abortistas com todas as palavras. E antes que me processem por dizer que são abortistas, eu vou ter que explicar o termo para esses analfabetos funcionais, porque eu sei que um padre, eu não vou dizer o nome aqui para também não fomentar essa história, foi processado e perdeu na justiça, teve que indenizar a senhora Débora Diniz, uma outra abortista, porque a chamou de abortista. Então eu vou explicar o que é que eu quero dizer com abortista, quando eu digo isso nos meus vídeos, que se não, com o risco de ter um processo, tem que pagar dinheiro para esse pessoal que já recebe muito dinheiro. Então vamos lá, eu vou ler aqui para não falar besteira. Todas as vezes que eu uso o termo abortista, faço referência às pessoas que defendem a legalização do aborto ou a sua prática como um direito exclusivo da mulher. Isso não significa diretamente, prestem atenção, que eu esteja afirmando que um ou uma abortista defenda necessariamente a morte de bebês. É apenas um neologismo, uma forma de expressão conveniente, para evitar nos frequentes discursos, sem ensaio e sem teleprompter, como eu faço aqui, o uso de longos termos como, abre aspas, defensores da legalização ou da prática do aborto. Tá claro? Então quando eu chamo vocês de abortistas, não quer dizer necessariamente e diretamente que eu estou chamando vocês de assassinos de bebês parafins, né? Porque senão vocês vão me processar e eu sei que isso vai acontecer. E está desautorizada em usar o nome católico porque com isso engana os nossos fiéis, engana as nossas pessoas. Afinal, vamos ao que interessa. Quem são essas católicas pelo direito de decidir? Ou melhor, vamos colocar muitas aças, porque esse povo não merece respeito nenhum, porque católicos não são coisíssima nenhuma. Chegou a hora, chega de meias palavras com esse povo. Eles surgiram nos anos 70 para, sim, humilhar a fé católica e fingir que existem católicos organizados pró-legalização do aborto, como se isso significasse de algum modo ser católico. Eles depois vieram em 1993 no Brasil com a senhora Maria José Nunes, fundar essa porcaria aqui no nosso país para tentar fazer passar o aborto em nome das católicas. Mas não são católicas e nunca serão. Eu vou repetir, as católicas pelo direito de decidir não são católicas. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. E não sou eu que estou dizendo isso, Bernardo, conservador, fascista, opressor aqui no meu canal no YouTube. Eu vou colocar para vocês aqui o bispo Dom Orlando Brandes, que na época era bispo aqui de Londrina, na minha cidade, foi o meu bispo, dizendo que as católicas pelo direito de decidir não são católicas. Então eu estou amparado pelo meu bispo, que hoje é bispo em Aparecida. Eles usam o nome de católicas, mas são pessoas que não são católicas e se forem católicas, elas estão falando contra a doutrina da igreja, falando contra o magistério e falando sem uma autorização. Como é que tem uma instituição com o nome de católica e que exatamente fala uma linguagem contrária a nós, tira praticamente o nosso tapete. Vocês ouviram bem o que o Dom Orlando disse? Então, católicas pelo direito de decidir não são católicas. Dom Orlando Brandes, o senhor que trouxe as comunidades eclesiais de base aqui em Londrina, no 14º Intereclesial, o senhor que não fez nada a respeito daquela romaria pro Lula que aconteceu, aí no santuário que o senhor cuida em Aparecida, o senhor tem que tomar outra posição firme, decidida, uma posição de bispo, aquele que zela pela fé dos fiéis, aquele homem que cuida, que é o grande pastor, o bom pastor da igreja, o senhor precisa se pronunciar e dizer que essas meninas, essas mulheres, essas abortistas não são católicas. Pessoas usando o nome de católicos se colocam contra os nossos argumentos que queremos estar em comunhão com a igreja, em comunhão com o magistério e com a sã doutrina. Primeiro, elas não são amparadas pelas escrituras. Se você for ler os salmos, são tantos, você pode encontrar na internet, coloque lá, escrituras contra o aborto, você vai ver. Então, a Bíblia não tem jeito, eu não vou ficar lendo porque é muita coisa, mas tem vários salmos que colocam que a criança foi tecida e reconhecida por Deus desde o ventre da sua mãe, etc. Então, não venha com essa, escritura não apoia aborto. Ponto primeiro. Segundo ponto, a didaquê, que era uma espécie de catecismo inicial para aqueles que iriam ser batizados na igreja, logo no começo da igreja cristã, tinham que, vamos dizer, ser familiarizados e aceitar o que estava escrito nesse catecismo primevo, antigo da igreja católica, que já dizia, por exemplo, aqui no item 2.2, não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique magia, nem feitiçaria e agora, atenção, não mate a criança no seio da sua mãe, nem depois que ela tenha nascido. Ou seja, não cometa aborto. Isso já desde o século I na igreja cristã. Os próprios pais da igreja foram contra todo esse tipo de coisa, como, por exemplo, o Tertuliano, que foi um grande opositor do aborto na Antiguidade Cristã. Tem o Gregório Diniza, São Basílio Magno e tantos outros que explicitamente condenaram o aborto. Mas vamos ver, então, o que o Código de Direito Canônico aqui diz a respeito ao aborto. O número 1398 diz o seguinte, quem provoca aborto seguindo-se o efeito incorre em excomunhão, late sententia, ou significa excomunhão automática. Não só as pessoas, não só a mulher que faz o aborto, mas aqueles que ajudaram a provocar, os médicos, os familiares que pressionaram, todos estão excomungados, portanto, vai contra o Código de Direito Canônico. Próximo. Vai contra o próprio Catecismo da Igreja Católica, dos números 2270 a 2275. Leia, por exemplo, o que está escrito aqui no número 2271 do Catecismo. Desde o século I, a igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado. Este ensinamento não mudou, entendeu? Não mudou, diz aqui. Continua invariável. O aborto direto quer dizer, querido, desejado, como um fim ou um meio, é gravemente contrário à lei moral. E depois o próprio Catecismo aqui, cita-dida aqui, que eu acabei de citar pra vocês. Portanto, se quiserem ler mais, leiam do 2270 a 2275 aqui no Catecismo. Fora! Depois você pode dar uma olhada no Densinger-Hunerman, aqui das encíclicas papais, e ver que muitas delas condenam e condenaram sempre o aborto. Várias encíclicas papais, então, condenam isso. Como, por exemplo, a Caste Conubi, do Pio XI, a Patis Interre, do João XXIII, o Mane Vitae, do Paulo VI, o Evangelium Vitae, do João Paulo II. Quem negara a defesa da pessoa humana mais inocente e débil, a pessoa já concebida, aunque ainda não nascida, cometeria uma gravíssima violação do ordem moral. Nunca se pode legitimar a morte de um inocente. Os próprios discursos do Bento XVI. Quando os projetos políticos contemplam, aberto ou viladamente, a discriminação do aborto ou da eutanasia, o ideal democrático, que só é verdadeiramente tal quanto reconhece, tutela a dignidade de toda a pessoa humana, é atraísoado nas suas bases. E as falas contundentes do nosso atual Papa Francisco. Inclusive, na sua encíclica recente, Laudato Si, está lá falando explicitamente do aborto como um erro moral, um pecado gravíssimo. Os doutores da igreja, como São Tomás de Aquino, também sempre condenaram isso. Os concílios, como o último concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, condenou explicitamente o aborto. Ou seja, não existe brecha para se dizer católico e defender o aborto. Católica pelo direito de decidir é o escambau. Vocês são mulheres que se dizem católicas lutando para obter o direito de matar crianças na barriga da mãe. Esse é o nome do movimento de vocês. Vocês não são católicas nem aqui, nem na Itália, nem na Lua, nem no raio que o parta. Não tem meu respeito. Aí aparece essa Maria José Rosado na TV das Católicas pelo direito de decidir, dizendo que o concílio Vaticano II instituiu que a igreja é o povo de Deus, que o povo de Deus é a favor de anticoncepcionais, da contracepção, do aborto, e que a igreja, portanto, deve obedecer o povo de Deus e mudar a estrutura hierárquica e obedecer o que o povo está dizendo. de pessoas católicas que discordam dessa orientação oficial da igreja é muito maior do que a hierarquia que, exatamente pela estrutura hierárquica e autoritária da igreja católica, é aquela que aparece como a voz oficial da igreja. Foi definida como povo de Deus no último concílio. Quer dizer, a igreja não é a hierarquia. A igreja é o povo de Deus. Mas, minha filha, quem definiu que a igreja é o povo de Deus foi a própria hierarquia da igreja. Essa é a estrutura dela faz dois mil anos. Se você não gosta disso, saia da igreja. Se você não gosta disso, você não é católica. Se você não está conformada com a estrutura da igreja, I'm sorry, my friend. I'm sorry. You are not Catholic. Você não é católica. Vá fazer outra coisa. Vá ser protestante, vá pombando pro candomblé, vá virar ateia. Eu não sei, mas católica você não é. Depois de dois mil anos de história vem essa mulher aí dizendo que a igreja agora, puff, mudou. Ah, bicho, tenha santa paciência. Ainda mais, não bastasse as católicas pelo direito de decidir não serem católicas at all, de jeito nenhum. São empregadinhas de fundações internacionais. São empregadinhas. Recebem tutu, dinheiro, plata, granita, muito. Vocês querem ver? Eu vou provar pra vocês. Só da fundação Ford, da Ford Foundation. Vamos ver quanto é que eles receberam? Tic-tim! Solta o som, maestro. Em 2007, receberam 400 mil dólares. Em 2008, 200 mil dólares. Em 2010, 200 mil dólares. Em 2015, 100 mil dólares. Totalizando, Ford Foundation, quase um milhão de dólares. Tic-tim! As católicas pelo direito de decidir receberam em 1994, só da MacArthur Foundation, 72 mil dólares. Mais dinheiro. Receberam só em 2016, da International Women Health Coalition, 76 mil dólares. E, claro, do governo Lula e Dilma, receberam, entre 2008 e 2015, quase 1,5 milhões de reais. Totalizando, neste período de 2007, somando aquele ano de 1994, até 2016, aproximadamente 5 milhões de reais. Para quê? Para promover o aborto, se dizendo católicas. Peguem esse dinheiro e vão fazer outra coisa. Não usem o nome de católicas. Vocês não são. E a população brasileira agora sabe disso. E não bastasse tudo isso, elas terão voz agora na DPF 442, no Supremo Tribunal Federal, que agora quer legalizar o aborto até a 12ª semana, em qualquer caso. Isso foi impetrado no Supremo Tribunal Federal, pelo PSOL, com a ajuda da senhora Débora Diniz, que é, vamos dizer, a comandante da história, por assim dizer. A Débora Diniz vai falar indiretamente na DPF 442, através das católicas, pelo direito de decidir, porque ela faz parte das católicas. Ela vai falar a partir da ONG Anis, da qual ela é membro e fundadora. Ela vai falar a partir da International Women's Health Coalition, da qual ela é vice-presidente. E vai falar também defendendo o PSOL, porque ela também foi uma das coautoras. Se você quer conhecer mais quem é a Débora Diniz, que é a grande lobista do aborto aqui no Brasil, tem um link de um vídeo meu específico sobre ela aqui na descrição. Então vamos tomar uma medida rápida e avisar o ministro Gustavo Rocha que nós não queremos 100 mil reais para financiar esse tipo de sacanagem no Congresso Federal. Mande um e-mail para agenda.gabi.gov.br dizendo que você não quer que as católicas, coloque entre aspas, pelo direito de decidir, recebam esses 100 mil reais para promover um seminário ridículo como este. Católico abortista é quadrado redondo. Pessoal, entre na minha livraria, livrariadobernardo.com, lá existem livros muito bons, inclusive sobre o aborto que você pode comprar. Curta este vídeo, comente e se inscreva no canal e assine o sininho porque o YouTube está reduzindo o nosso alcance, muitas vezes até retirando a inscrição de quem já se inscreveu. Então cheque se você está inscrito para poder acompanhar e não perder nenhum vídeo. Um abraço. Lembre-se, católico abortista é quadrado redondo. E aí Obrigado.